Olá turma do sexto ano, aqui é a professora Fabiola, professora de educação física que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente vai fazer uma revisão do conteúdo do primeiro capítulo e do segundo capítulo e aí eu vou passar a última atividade do segundo capítulo que está aqui no livro de vocês. No primeiro capítulo, a gente teve esporte de marca e de precisão, a gente conhecemos a modalidade esportiva de atletismo, dentro do atletismo a gente conheceu um pouco sobre os saltos, atividades com saltos, temos salto em distância, salto em altura, e aí aqui a gente viu um pouco como acontece essa modalidade em vídeos, certo? Vou colocar aqui para vocês. Aí aqui a gente conheceu um pouco a situação do salto, né? Aqui, ilustrando um pouco. Foi passado slides para vocês sobre os saltos, né? Aí aqui explica um pouco sobre isso, que existem competições em que os atletas querem mostrar que são capazes de saltar mais longe, por isso, essas são as provas de saltos horizontais. Aí aqui tem, né? O primeiro exemplo de salto horizontal é o salto em distância. Nessa prova, o atleta corre em direção à caixa de areia e dá um impulso com o pé. Tentando saltar o mais longe possível, há uma fase aérea e a chegada à areia com os dois pés. A distância do salto é medida desde a tábua até a marca deixada pelo atleta na areia. Foi colocada toda essa situação do atletismo para vocês, certo? Aí vem o salto triplo. É o segundo exemplo de salto horizontal. Após a corrida, os atletas podem dar três passos antes de saltar, certo? Aí aqui a gente vem os saltos, certo? São as provas dos saltos verticais, certo? Entre os saltos verticais, existe o salto em altura, em que o desafio é passar acima do sarrafo sem derrubá-lo e cair no colchão. Aí vem outra aqui também que a gente conheceu. Deixa eu colocar aqui. Aí aqui a gente vem no salto em distância, né? Salto triplo. Isso aqui dentro do livro a gente apresentou no slide. Entramos também no revezamento. No revezamento é uma modalidade do atletismo em que os atletas da mesma equipe correm a mesma distância. Nessa prova, a passagem de bastão pode ser de forma ascendente ou descendente. Foi colocado para vocês os vídeos também de cada modalidade esportiva. Do atlo, né? Uma modalidade esportiva em que o atleta realiza um percurso com a corrida, depois uma parte com a bicicleta, que é o ciclismo, e finaliza o trajeto com a prova, com a nova corrida. Existe um espaço de transição entre a corrida e o ciclismo, onde ficam as bicicletas aqui, dos competidores. Conhecemos a modalidade esportiva do Bosch, certo? Aí a gente conhecemos a origem e as regras de cada modalidade esportiva. Tiro com arco, certo? A gente conheceu também regras e a origem de cada modalidade, e o objetivo de cada movimento. Por exemplo, o objetivo da prova, né? Somar mais pontos ao acertar a encha no alvo, né? Aí vem aqui. Deixa eu ver aqui. Aí temos aqui as regras, que é a pontuação e tal. Esporte de marcas, do ato, criando novo esporte. E aí a gente vai para o segundo capítulo. Que a gente finalizou com um tiro de arco. No segundo capítulo, a gente vem com esportes técnicos combinatórios. Visualizamos vários vídeos dentro da modalidade. E um entre esses vídeos, a gente visualizou várias modalidades esportivas dentro do esporte técnico combinatórios. E a gente entramos, certo? Na modalidade esportiva de ginástica, né? Aqui são os aparelhos que temos da ginástica. Conhecemos algumas brincadeiras, alguns movimentos dentro da ginástica. Principalmente da ginástica artística, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Na ginástica artística, A gente viu um pouco da história, certo? Que vem da Grécia Antiga, né? É considerado o berço da ginástica. Lá as pessoas utilizavam os movimentos dentro do esporte para aperfeiçoar. Aí vem o corpo e o condicionamento físico. Aí conhecemos toda a modalidade, né? Os rolamentos que a ginástica artística tem. A gente visualizou também os vídeos. Aí é que tem tudo o rolamento. É o movimento básico da ginástica. No rolamento frontal, devemos agachar, colocar as mãos no chão, o queixo no peito e realizar o impulso com as pernas para fazer o rolamento em um colchonete. A gente visualizou isso aqui também, certo? Tivemos a aula também do elefantinho em parada de mão. Posicionamento do corpo, certo? Saltos e equilíbrio dentro da ginástica artística. Que é a movimentação que tem, o salto grupado, certo? Salto carpado. Com giro. E os aparelhos de ginástica que a gente conheceu, né? Dentro dos aparelhos tem o solo. A gente viu na aula passada. O salto sobre o cavalo. Argolas. Cavalo com alças. Barra paralelas. Barra fixas. Barra simétricas. E a trave de equilíbrio. Certo? Todas essas modalidades esportivas a gente conheceu. E aí a gente vem fazendo essa revisão, certo? Desse conteúdo todo. Dentro dessa revisão do primeiro capítulo e do segundo capítulo, para vocês terem um embasamento melhor dentro dessa modalidade. Aí aqui, a gente vai fazer a última questão, que é a atividade 5, que é a apresentação de ginástica, né? Dentro dessa apresentação de ginástica, foi apresentado aqui os aparelhos para vocês. Façam uma pesquisa mais aprofundada, certo? De todas as apresentações. Como apresentações? No solo, na trave, na argola. Vocês vão pesquisar isso no YouTube, certo? Visualizando como é cada modalidade esportiva. Que é uma forma de aprendizado de vocês. E, gente, é prazeroso assistir essa modalidade esportiva, porque é muito bonito, tá? Então, eu vou deixar aqui, pra vocês, essa apresentação da ginástica. A gente poderia fazer também na quadra, ou vocês poderiam fazer em casa, como saltos, rolamentos, várias brincadeiras lúdicas que podem acontecer com essa modalidade esportiva. Mas eu quero que vocês visualizem, certo? Esses movimentos na prática lá no YouTube. Cada modalidade. Como é que você vai pesquisar? No solo. Ginástica artística no solo. Ginástica artística no salto no cavalo. Ginástica artística argolas. Ginástica artística também nas barras paralelas. Então, é uma forma de vivência de vocês, pra vocês terem um aprofundamento dentro dessa modalidade esportiva, tá ok? Aí a gente finaliza aqui, fazendo essa revisão do conteúdo do primeiro capítulo e do segundo capítulo. E aí, até a próxima aula com outro livro, tá ok? Um beijo e até o próximo conteúdo.